Nós tivemos no mês passado um encontro muito especial, que foi um encontro vocacional Kids. Me lembro muito bem que nos velhos tempos o nosso Seminário de Santa Afonça era cheio de criançada, não é mesmo? Depois a gente foi preferindo que as crianças ficassem aí morando com suas famílias, já viessem como adolescentes para o seminário. Mas voltamos então a proporcionar a essas crianças um encontro vocacional. Vamos ver então como foi esse encontro vocacional Kids que realizamos neste mês passado. Este foi o primeiro encontro vocacional Kids realizado no Seminário Santo Afonso. Organizado pelo Secretariado Vocacional, o encontro ofereceu aos pequenos e aos pais a oportunidade de juntos plantar a semente da vocação e caminhar em direção ao chamado de Deus. Esse encontro foi pensado assim para atender as necessidades daqueles mais pequenininhos que às vezes queriam fazer algum tipo de encontro, mas pela idade ainda não podiam, né? Então para não deixar passar em branco, para trabalhar mesmo essa sementinha vocacional que cada um traz no coração, a gente sabe que depois pode ser que vão ficar adolescentes, vão fazer várias descobertas na vida, vão às vezes até desviar desse pensamento de não querer, mais pensar assim às vezes em ser padre religioso, mas pelo menos se a gente conseguir cuidar dessa sementinha agora, depois quando o chamado de Deus sendo verdadeiro ele volta, né? Então aí ele ganha o coração de novo e aí essa sementinha que a gente começou a cuidar aqui, ela volta com mais força e faz a pessoa querer dar uma resposta a Deus, né? Então é mais para cuidar da sementinha vocacional que cada um traz no coração. As atividades a gente pensou em coisas bem simples para crianças mesmo, né? Então trabalhando com bastante figuras mesmo, tentando mostrar de maneira bem simples o que é a vocação, falando um pouquinho de nós, missionários e dentoristas, para que eles entendam quem somos nós e o que eles estão buscando para a vida deles também, se de repente encaixa nisso que eles estão pensando. Como se fosse uma escolinha, né? Coisa bem simples, coisa que interta um pouco eles, mas que ajudem eles a pensarem nesse propósito vocacional. Naquilo que eles vieram buscar aqui, estão aí acompanhados, né? De seus pais ou responsáveis. Então é mesmo para... é bem básico, né? Bem de início mesmo, só para provocar eles a pensarem um pouco sobre o que é a vocação. Colocando a vocação como o desejo de Deus para que a gente seja feliz, né? E aí como nós vamos ser felizes, então cada um vai descobrindo no decorrer da vida, né? Desde pequeno, né? Que ele manifesta o desejo de ser vocacionado, né? Só que até então a gente não sabia, até que a gente encontrou uma professora dele, evangélica, que falou para mim, ele ainda tem desejo de ser padre? Aí a gente começou a perceber que ele tinha esse desejo. Aí, através da Viviane, que canta, né? Lá na comunidade. Aí ele começou a cantar também e começou a demonstrar que gostava das coisas da igreja, gostava de coisas vocacionais. E aí teve a oportunidade desse encontro, nós viemos trazer e a gente está gostando muito. Estamos felizes. É uma honra, né? Acompanhar meu irmão, né? E saber que ele quer seguir esse caminho de vocacionado, né? De redentorista, que ele gosta muito, né? Dos redentoristas. E a gente quer ir até o fim, né? Para acompanhar ele nessa caminhada. Além das atividades e partilhas em sala, as crianças também tiveram a oportunidade de conhecer de pertinho a turma dos devotos mirins, que contribui na evangelização dos pequenos. Além de um bom passeio pelo Santuário Nacional. É um apoio que meu filho tem, né? De saber se é a vocação dele mesmo. E a gente, como pais, a gente tem que realmente estar sempre apoiando os filhos da gente para o caminho do bem. Estou achando legal, porque eu gosto de rezar missa, eu gosto de muitas coisas de padre. Eu estou fazendo amizade e eu estou gostando. Ele está adorando nós também e também tenho certeza que a sementinha está sendo plantada, né? E com certeza vai colher muitos frutos. Viram que bonito foi o nosso vídeo sobre o nosso encontro vocacional Kids? E a gente sempre pede, coloque uma intenção para que Deus, porque a vocação vem dele. Deus continue chamando lá no coração das nossas crianças, dos nossos jovens, para esse ministério, para essa missão tão bonita de se consagrar totalmente ao povo de Deus, se consagrar a Deus, tá bom? Se inscreva no canal e ative o nosso canal e ative o nosso canal e ative o nosso canal.